O futebol internacional sempre tem uma edição do bate-bola com os craques da opinião pra você. Vem o Quaresma de novo, de três dedos, levantou, Ronaldo! Gol! Cristiano Ronaldo abrindo o placar para Portugal! João Mário, gol a bola, olha o Quaresma, olha o Quaresma, olha o Quaresma e que golaço! Golaço, golaço, golaço de Quaresma! Bola curta demais, hein? João Mário, Ronaldo, de letra devolveu o João Mário, será que vem o terceiro? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Gol! Gol de Portugal! Ele de novo, Cristiano Ronaldo! Está de volta o Clavan com a cabeça toda enfaixada. Quaresma levantou, Desbio Pereira! Gol! Gol de Portugal! Danilo Pereira fazendo 4 a 0, agora sim, é goleada! Danilo Pereira, o jogador do Porto de 24 anos de idade. Sanches, botou na frente no Éder. Quaresma de novo. Vem levantamento, bola para a área, pegou, largou, olha o gol, olha o gol contra! Gol! Gol de Portugal! 5 a 0, um gol contra o zagueiro, bate cabeça com o goleiro. O Londak e o Metz, os dois não se entenderam. E a bola foi morrer no fundo do gol, o Portugal faz 5 a 0. Que ninguém vê. E ele é igual o Superman, rapaz, ele já sai trocado, arrumado, perfumado, maquiado. Olha o Quaresma, pediu, será que vem mais um? Quaresma! Gol de Portugal! Quaresma! Definitivamente o homem do jogo, Quaresma! Dois gols, uma assistência! Olha a felicidade da torcedora! Traz a bola, André Gomes. Ficou de frente, levantou, mandou na área, dominou. Éder! Gol! Gol de Portugal! 7! 7 a 0 para a seleção de Portugal, em cima da Estônia. Éder, camisa número 9. O massacre, um show no Estádio da Luz. Vamos lá... Eder, camisa número 10. Olhe o AlFard.